Salve, salve, rapaziada! Tamo junto aí pra mais um vídeo. Vamos falar sobre a campanha do Palmeiras aí no Campeonato Brasileiro e algumas estatísticas interessantes. Já pensando no próximo jogo, o Atlético Goianiense dentro de casa, quinta-feira, às 18 horas. Se eu não me engano é isso. Mudou, né? Eu comprei aqui o ingresso e não lembro que horas é o jogo. Mas enfim, é lá o Atlético Goianiense e é quinta-feira, é isso que importa. Tem duas estatísticas dentro do campeonato que se o seu time faz bem, possivelmente ele vai bem, né? Ele vai terminar entre os primeiros, senão vai ser campeão, que é o melhor ataque e a melhor defesa. Se o seu time tem a melhor defesa e o melhor ataque, possivelmente ele é o líder, né? Agora, o campeão brasileiro sempre esteve entre os melhores dentro desses dois quesitos, né? Ou era a melhor ataque e a segunda melhor defesa, ou o segundo melhor ataque e a terceira melhor defesa, ou a melhor defesa e o segundo melhor ataque, enfim. O campeão sempre esteve dentro dessas duas estatísticas que são das mais importantes quando você toma menos gols e faz mais gols, significa que você está vencendo mais, está tendo um saldo melhor e está pontuando dentro dos principais parâmetros do campeonato, né? Que é o número de vitórias, o número de saldos, o número de gols feitos, né? Por ordem de importância, são esses. E dentro desse campeonato brasileiro, a defesa tem se mostrado um fator fundamental, principalmente para o Palmeiras. O Palmeiras, o campeonato inteiro, só sofreu cinco gols. E se você pegar esse ano de 2022, foram 39 jogos realizados e em 24 partidas o Palmeiras não sofreu nenhum gol. Ou seja, de 34 jogos, o Palmeiras não sofreu gols em 24 partidas. Isso equivale a 62% dos jogos dessa temporada. É bom para chuchu, ainda mais pensando que o Luan ficou machucado durante um tempão, que o Gomes saiu para servir seleção, Piqueires em algum momento esteve fora. Então, o Palmeiras teve que... o Abel teve que sair arrumando peças aí. E o Palmeiras alinhou uma série de jogadores diferentes na defesa desde o começo da temporada até agora. Inclusive, ainda não estamos com a nossa defesa titular. E mesmo assim, só sofremos cinco gols. E se você quer mais, o Palmeiras está a seis jogos consecutivos sem sofrer gols. Isso que traz aquele quesito da baliza zero. É algo que o Palmeiras trabalha a exaustão. É um pedido não só do Abel, mas também do preparador de goleiros e de toda a comissão técnica. Esse negócio da baliza zero. O Everton fala bastante disso. É um fator muito importante. Então, são seis jogos sem sofrer gols contra times bem qualificados. A nossa sequência de jogos não tem sido fácil. Estamos muito bem. Sim, são cinco vitórias e um empate nessa sequência de seis jogos sem sofrer gols. E foram jogos difíceis. Então, a gente venceu o Bragantino em casa sem tomar gols. Venceu o Juventude no Alfredo Giacone sem sofrer gols. Venceu o Santos fora de casa na vila sem sofrer gols. Empatou 0x0 com o Galo contra um dos melhores ataques do Brasil. Encarando o melhor atacante do Brasil, que é o Hulk. Também não tomamos gol. Vencemos o Botafogo por 4x0 sem sofrer gols. E vencemos o Coxa fora de casa também sem sofrer gols. Ou seja, isso mostra que o Palmeiras está muito forte defensivamente. Continua muito bem. E agora tem até um problema, né? Porque o Gomes já pode jogar o próximo jogo. E aí quem sai? Tem o Luan, que voltou bem e que sempre foi considerado titular aí. E tem o Murilo, correndo por fora. O jogador que chegou esse ano sem muita expectativa da torcida. Mas está jogando muita bola. E já tem, se eu não me engano, 5 gols com a camisa do Palmeiras. Ou seja, é um cara que quando vai para a área adversária preocupa. Porque faz parte da artilharia pesada aí do Palmeiras. Enfim. Então eu queria trazer um pouco desses números aí para vocês. Para a gente discutir sobre a nossa defesa. Que está muito bem. Que foi muito bem sem o Luan. Continua bem sem o Gomes. Mas agora o Gomes deve estar de volta aí. E eu quero saber a sua opinião. Quem você tira dessa zaga para colocar o Gomes de volta? Você tira o Murilo ou você tira o Luan? Ou você tira o Gomes? Vai saber. De repente o cara gosta de Luan e Murilo. Na minha opinião, eu continuaria com o Murilo, cara. Eu gosto muito do Luan. Eu acho que ele é um monstro na zaga. Mas o Murilo eu acho que merece ter mais uma sequência de jogos. Porque enquanto o Luan esteve fora, ele segurou muito bem o Rojão. E o Luan voltou bem. Se o Abel preferir colocar o Luan, eu acho que não está errado. Porque o Luan talvez seja o melhor para jogar ao lado do Gomes mesmo. Mas eu acho que por meritocracia, o Murilo poderia continuar. Pelo menos tendo uma sequência um pouco maior. E aí, quem sabe aí aos poucos o Luan não retome a sua condição. Mas eu acho que tirar o Murilo agora, logo na primeira oportunidade, talvez não seja muito bacana com o que ele vem apresentando já há um certo tempo. Mas enfim, essa é a minha opinião. Quero saber a sua. Deixa aí nos comentários. Tamo junto. Um abraço. Valeu e fui.